Olha só que coisa mais linda, mais cheia de graça. O Bitcoin então fechou a semana muito bem e já começou a semana com um pump muito forte até a região dos 39.800 dólares. A gente vai comentar então o gráfico aqui semanal, vamos olhar aqui o gráfico diário, o intradiário para ver regiões interessantes, uma possível retração aqui do Bitcoin. Vou comentar também sobre esse vídeo, sobre a dominância do Bitcoin. Vamos falar sobre esse gap da semente, tem um gap aqui aberto até a região dos 32.500 dólares. Vamos comentar também sobre a SP500, pessoal, que está aqui bem bullish. Vou comentar para vocês aqui sobre isso e também sobre essa notícia aqui da Amazon que está aqui buscando entrar no mercado aqui de criptomoedas. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Bom, vamos lá, pessoal. O Bitcoin então fechou a semana aqui muito bem e já começou essa semana aqui agora melhor ainda, pessoal. A gente teve um pump aqui até a região dos 39.900 dólares aqui no gráfico da Bitstamp. É incrível. Então, pessoal, eu venho comentando para vocês ao longo aqui dos vídeos das últimas semanas aqui. Na verdade, mais de um mês e meio que eu vim falando sobre isso, que eu acredito que o Bitcoin está numa fase de acumulação nesse momento. Porque, pessoal, a gente viu a formação aqui do Bitcoin fazendo, a formação que eu vim comentar para vocês aqui com a Cunha descendente, nesse canal descendente aqui. Quanto mais tempo o Bitcoin andando de lado aqui, mais bullish a coisa fica. E eu acreditando nesse cenário de acumulação, várias pessoas aqui rindo de mim, inclusive comentando que o Bitcoin vai buscar a região dos 20 mil dólares. Eu mostrei até, inclusive, no vídeo passado, na semana passada, as baleias acumulando mais Bitcoin. E eu estou fazendo exatamente isso, pessoal. Acumulando o máximo possível de Bitcoin, porque esse é o momento que eu estava esperando aqui, a gente ter esse pump. Contudo, pessoal, é importante lembrar aqui que a gente não tem tanto volume aqui agora. Então, é importante ficar atento com isso aqui. Isso está me preocupando um pouquinho aqui no gráfico semanal, a gente pode ver que o volume não está muito legal. E outro ponto interessante, eu também comentei para vocês aqui, quando estava o Bitcoin na região dos 55, 53 mil dólares. Pessoal, a coisa está feia para o Bitcoin, não estou gostando. E acreditava que o Bitcoin poderia cair muito forte aqui. Comentei para vocês que eu estou esperando correções de Bitcoin de 40%, 50%. Várias pessoas também rindo de mim. Pessoal, isso aqui é o Bitcoin, e vai fazer exatamente o que você não está esperando. Quando você está aqui em cima, achando que o Bitcoin ia continuar subindo, ele dá essa porrada para baixo. E quando está embaixo, que as pessoas estão desistindo já, o Bitcoin está tudo perdido, as pessoas começam a vender Bitcoin. E esse é o momento que a gente tem um pump. Então, é exatamente como esse mercado funciona. Se vocês entenderem isso aqui, você não está se posicionando bem no mercado, beleza? Então, pessoal, vamos olhar aqui. Vamos entrar direto no gráfico diário para ver o que está acontecendo, que acho que vai ser melhor aqui. Então, pessoal, olha só, a gente teve esse pump praticamente aqui. A gente teve uma... Até estou acompanhando aqui, olhando o gráfico aqui domingo. Eu não consegui fazer vídeo no final de semana, eu estava acompanhando os gráficos aqui de forma mais relaxada. Eu postei até no canal de alertas aqui do Telegram. Inclusive, participe, eu vou deixar aqui o link aqui abaixo. Eu comentei, pessoal. A gente estava com o long short ratio abaixo de 1, com o funding negativo, o open interest subindo. Eu estava bem bullish no Bitcoin. Eu fechei a minha operação, que tinha um long. Eu fechei na região dos US$34.900 aqui, pessoal. Tinha uma ordem de venda nessa região. E acabei fechando e perdi esse pump todo aqui para cima. Então, esse aqui foi o lado ruim. Mas, enfim, pessoal, é melhor botar aqui o dinheiro no bolso. Porque essa região aqui dos US$39.900, a gente teria aqui, com certeza... US$34.900, a gente teria aqui mais resistência para cima. Eu já sabia o que poderia acontecer. Tinha outros topos aqui também. Então, eu preferi fechar a posição. Só que a gente tinha também aqui uma formação que tem de reversão de tendência. Eu estava acompanhando aqui no meu gráfico. Não estava muito bonito também aqui. Mas a gente tem essa formação de reversão de tendência, que seria aqui mais ou menos esse oquinho formando aqui também. Seria mais ou menos isso aqui com essa queda do preço. Então, eu estava acompanhando isso aqui também. Estava ciente aqui da questão toda. Enfim, preferi fechar aqui essa posição. Mas, pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora no seguinte. O Bitcoin, então, rompeu várias regiões importantes aqui. de resistência. Então, só um mentinho, vou ligar aqui a luz. Vou ligar aqui a luz porque está fechando o tempo aqui. Está ficando escuro. Abri a janela aqui. Liguei a luz. Então, pessoal, vamos olhar aqui agora. O Bitcoin rompeu várias regiões de resistências importantes aqui agora. Aqui no VPVR. A gente pode dar uma olhadinha aqui. No VPVR, que tem muita resistência importante. O Bitcoin rompeu. Ele rompeu com um pump muito forte. O que eu estou de olho aqui agora, pessoal? Bom, estou acompanhando agora aqui essa LTA para o Bitcoin. Essa LTA aqui. Esperando aqui, pessoal, aqui agora, uma possível retração do Bitcoin. Inclusive, a gente teve uma resistência aqui agora nessa outra LTB aqui. A gente tem duas LTBs importantes para acompanhar aqui agora. Vou mostrar para vocês. A gente tem essa LTB aqui que vem aqui de cima. Essas duas. Essa aqui é laranja primeiro. Deixa eu limpar aqui esse VPVR antes. A gente tem essas duas. Essa LTB aqui laranja. E também tem essa LTB aqui, pessoal. Importante. Essa LTB aqui amarela. Que vem lá de cima. Lá de cima. Que é importante o Bitcoin romper. Eu acredito que agora a gente vai ter, possivelmente, tecnicamente falando aqui no gráfico, a gente poderia ter uma retração aqui do Bitcoin. Pelo menos na região de Fibonacci, que é isso que eu estou olhando aqui agora. Porque entrando nesse pump aqui do Bitcoin aqui agora, pessoal, esse candle como do jeito que está, com o RSI aqui, por exemplo, do gráfico atual, já bem estourado. O RSI está bem estourado mesmo. Então, acho que meio arriscado fazer uma entrada aqui nesse momento. Então, o que eu vou olhar aqui agora no Bitcoin? Vou fazer essa retração Fibonacci. Então, desse fundo do Bitcoin aqui até esse topo. Olhar isso aqui. A gente vai olhar níveis interessantes de Fibonacci que podem entrar. Então, a região aqui dos 37.427 dólares, pessoal, pode ser uma região interessante. Região de 2,36. Região de 3,82 também aqui é a região dos 35.900 dólares. Pode ser uma região também interessante de ficar atento. Só que, pessoal, vamos olhar aqui o gráfico diário. Só para mostrar para vocês por que eu coloquei esses níveis também. Que eles estão confluentes com o gráfico diário do Bitcoin. Mudando aqui para o gráfico diário, a gente pode ver que os fechamentos dos candles aqui estão bem aqui alinhados com esses níveis Fibonacci. Então, vou puxar de novo para vocês mostrar aqui. Então, a gente pode ver que tem aqui resistência, suporte nesses níveis aqui. E também resistência e suporte. Então, se a gente puxar aqui essa retração Fibonacci aqui, esses níveis Fibonacci, a gente pode ver aqui que esses níveis estão bem alinhados aqui. Então, a gente pode buscar entradas, possivelmente, aqui nesse reteste dessa... Mudar para o gráfico de 4 horas aqui de novo. Nesse reteste aqui dessa LTA aqui. Isso é interessante acompanhar. Não é garantido que isso aqui vai acontecer, pessoal. Porque as coisas aqui estão mostrando para mim que a gente pode ter mais pump do Bitcoin aqui. Então, talvez é interessante ficar aqui. Quem tiver mais bullish que olhar esse nível aqui da região dos 37.400 dólares. E eu aqui acho arriscado. Eu não vou entrar nisso aqui, pessoal. Vou esperar aqui uma possível correção um pouco maior. A gente está bem esticado com o preço aqui nesse momento. Então, eu entraria aqui a partir da região dos 35.900, mais ou menos. Eu começaria a olhar aqui um possível reteste dessa LTA aqui. Seria interessante acompanhar. Beleza? Mas, pessoal, a gente achou aqui para trás muita resistência, conforme eu comentei. Estou aqui bem aqui, ficando aqui bem bullish com o Bitcoin. Já estava domingo aqui bullish com o Bitcoin, pelos indicadores de sentimento mostrando. Vou comentar para vocês daqui a pouquinho sobre isso. Então, pessoal, a gente teve essa resistência nessa região aqui, nessa LTB aqui. Estou esperando aqui uma retração do Bitcoin. A gente tem um pouquinho de uma retração do Bitcoin aqui. Buscar regiões mais abaixo para poder posicionar as minhas entradas. E eu estou acreditando que uma possível melhor entrada seria essa região aqui dos 35.900, 800 dólares. Pessoal, acredito que seria uma região interessante olhar aqui. Região dos 50% de retração. Beleza? Antes de mais nada aqui, então, vamos olhar a dominância do Bitcoin. Vou comentar mais coisas para vocês. Pessoal, só lembrando para vocês que a PrimeSBT está apoiando aqui o meu canal. Eles estão dando aqui 20 mil dólares para todo mundo aqui que participar da corretora. Então, você precisa só criar a sua conta e preencher o formulário que eu vou deixar aqui no comentário fixado desse vídeo. Então, cria essa conta com o link aqui do canal. Preencha o formulário ali com o número dessa conta. E siga ali o passo a passo que eles estão pedindo. Você pode ganhar aqui 50 dólares, no caso. 50 dólares por pessoa aqui, por conta. Pode ganhar para você operar na corretora aqui sem precisar fazer nenhum depósito. E também eles estão dando aqui 50% de bônus de depósito. Ou seja, se você depositar 1.000 dólares, você ganha 500 dólares de margem gratuita adicional na sua conta para você operar. Então, a corretora, com certeza, aqui é o que eu aconselho vocês. Está apoiando o meu canal. Então, aconselho vocês a conhecerem aqui a PrimeSBT. Então, pessoal, vamos olhar aqui a dominância do Bitcoin. Só um ponto que eu esqueci de comentar também nesse vídeo. Vamos voltar aqui para o gráfico semanal. Só mudando aqui para o diário também, na verdade. Vou mostrar para o diário vocês aqui algo interessante, pessoal. A gente também tem um RSI. Aqui é só puxar o RSI para vocês. A gente tinha aqui também essa resistência para o RSI que foi rompida. Eu comentei para vocês também no grupo do Telegram. Então, pessoal, quando eu não faço vídeo aqui, eu sempre posto no alertas do Telegram também. E eu vi aqui que o Bitcoin rompeu essa resistência do RSI. Postei também aqui no canal de alertas. Pessoal, está rompendo aqui essa região do RSI. Importante ficar atento que isso aqui é uma resistência do RSI muito, muito forte. Aqui há bastante tempo a gente está aqui praticamente desde o dia, desde o começo do ano com essa formação da resistência. Agora aqui a gente rompeu. Então, isso aqui é um excelente sinal bullish aqui para o Bitcoin. Então, esse é um ponto importante. Vamos olhar aqui então a dominância do Bitcoin, pessoal. Algo interessante que eu vou mostrar para vocês aqui também. Então, a gente está aqui agora nessa cunhazinha aqui, que para mim parece ser uma bandeirinha aqui de baixa. Então, para mim o Bitcoin pode buscar nessa dominância aqui a região de 50%. O que eu estou esperando no Bitcoin é que agora é o seguinte, a gente buscar a região de 50% de dominância e depois a gente começar a ter aqui um espaço a mais para as altcoins. Eu acredito que isso aqui vai acontecer. Quando o Bitcoin buscasse 50% de dominância, a gente poderia ter aqui um espaço para as altcoins voltarem a dar uma subida mais forte. Por enquanto, pessoal, eu aqui conselho, o que eu estou fazendo mais é estar mais posicionado em Bitcoin. Isso aqui é importante de ficar atento. Vamos olhar também então aqui agora esse gap da CME, porque pessoal, esse gap da CME aqui, bem importante ficar atento. A gente teve um gap, aconteceu, a CME fechou aqui na sexta-feira, praticamente fechou então na região aqui dos 32.500 dólares. E agora aqui abriu, pessoal, abriu nessa região aqui dos 34, a gente teve esse pump todo. Então, esse gap aqui está aberto. Pessoal, teve vários gaps lá para trás que não foram fechados, eu não operaria nisso aqui agora. Essa deu realmente uma queda muito forte aqui do Bitcoin. Eu teria que cair praticamente aqui cerca de 15%. Não dá para acreditar que o Bitcoin vai cair só por causa desse gap. Ele pode ser fechado esse gap mais adiante. Então, não precisa acontecer isso aqui agora. Vamos dar uma olhada rápida aqui então nos indicadores de sentimento, pessoal. Então, eu comentei para vocês no final de semana, a gente estava com o long short ratio aqui muito baixo, na região aqui abaixo de 1 aqui, isso aqui é um sinal positivo do Bitcoin. As sardinhas estavam vendendo aqui que nem louca. Então, a gente teve esse pump muito forte para aqui liquidar o pessoal que estava shortando o Bitcoin. Então, teve aqui o fund ratio também estava negativo. Então, estava tudo aqui para o Bitcoin conseguir ter esse pump. Eu estava acreditando aqui até a região dos 64.900, estava bem aqui bullet com o Bitcoin. Não esperava esse pump todo, mas que veio aqui e liquidou muito short. Então, por isso eu não quis também shortar o Bitcoin aqui nessa região. Isso aqui realmente me ajudou. A gente teve aqui praticamente cerca de 200 milhões de dólares liquidados aqui, de shorts liquidados, pessoal. Então, é realmente incrível. Agora, aqui nesse momento, as sardinhas voltaram a comprar, subir aqui. A gente também tem um long short ratio subindo um pouquinho. Então, eu estou esperando uma leve correção do Bitcoin. Essa aqui é a minha expectativa aqui agora para o curto prazo, pessoal. A gente tem um suporte aqui muito bom na região dos 38.000. E não muito bom aqui, mas região dos 37.800. Aqui a gente tem um suporte legal. A gente tem até aqui mais ou menos 175 milhões de dólares aqui de ordem de compra até esse ponto, até essa região. Então, eu ficaria atento aqui. E venda, pessoal. A gente tem aqui vendas praticamente até a região dos 39.300. Aqui a gente tem 200 milhões de dólares. Então, aqui para mim, eu estou esperando uma correção do Bitcoin aqui agora, pessoal. Nesse nível esse bonate que eu mostrei para vocês aqui agora há pouco, essa expectativa para poder buscar aqui. Assim que a gente começar a ver aqui o pessoal acreditando na possível queda do Bitcoin, mais gente acreditando aqui numa correção mais forte, vou olhar aqui uma região interessante para poder fazer entradas. Mas aqui nesse momento aqui agora eu estou esperando uma retração do Bitcoin. E eu buscando aqui regiões para fazer long. Essa aqui é a minha expectativa, beleza? Pessoal, vamos comentar aqui então sobre a SP500 rapidamente. A SP500 então teve aqui, fez uma... Rompeu aqui a máxima histórica, retestou aqui agora o topo anterior. Então, a coisa aqui está favorável para o Bitcoin. Deixa eu tirar aqui esse VPVR. Uma coisa que está favorável aqui para o Bitcoin. Então, a SP500 dando aqui uma... Deixando o Bitcoin sonhar aqui no caso. Vamos olhar também aqui o índice do dólar, pessoal. Que é isso que é interessante olhar. Aqui o índice do dólar perdeu um pouquinho de força. A gente está nessa cunha, nessa rising wedge aqui, essa cunha ascendente. Isso aqui é um padrão aqui para mim mais bearish. Então, vamos ver o que aconteceu aqui com o índice do dólar. Se o índice do dólar romper essa linha aqui para baixo, essa linha de suporte aqui, essa LTA para baixo, pessoal. A gente pode ter aqui um espaço bom para o Bitcoin aqui, para SP500 voltar, ficar a subir muito forte. Então, é isso que eu estou olhando aqui agora. Me parece aqui que o dólar está perdendo força. Vamos ver. Vamos ver se acontecer aqui. Isso aqui é interessante. E vamos lá para a notícia, pessoal. Essa aqui é uma notícia interessante que ajudou junto com a análise de sentimento, técnica também mostrou. Então, a Amazon aqui busca executivo para desenvolver estratégia em moedas digitais. Essa aqui é a notícia da Cointelegraph. Então, mostrando que eles estão com uma vaga aberta para trazer pessoas que têm conhecimento em criptomoedas para poder, teoricamente, integrar essas criptomoedas na sua plataforma de marketplace. Então, isso aqui que está dando a ideia aqui, inclusive tem essa notícia aqui da Livecoins, pessoal, dizendo que a Amazon aceitará Bitcoin, Ethereum e Cardano como meio de pagamento até o final do ano, diz fonte. Dessa fonte anônima dizendo isso. Então, pessoal, muito interessante a gente ver isso aqui saindo. Parece que as baleias, de novo, sempre a mesma coisa. Elas compram Bitcoin, acumulam muito Bitcoin e saem essas notícias aqui bombásticas que a Amazon vai integrar Bitcoin no seu marketplace. Como vocês sabem, o marketplace da Amazon é o maior marketplace do mundo, pessoal. Então, realmente incrível. Se a Amazon fizer isso aqui, de fato, realmente o Bitcoin vai para a estratosfera. Então, vou deixar o link dessas duas notícias aqui agora. Não vou aqui ler no detalhe para vocês, mas, enfim, até porque isso aqui não está, na minha opinião, confirmado. Então, tem muito boato aqui. Então, é interessante isso aqui sair. Para mim, isso aqui pode ser também uma certa manipulação do mercado, fazer as pessoas comprarem Bitcoin agora, porque as baleias já acumularam bastante. Beleza, pessoal? Então, basicamente, o que eu tenho para vocês no vídeo de hoje foi esse. Eu estou, de novo, esperando aqui o Bitcoin aqui agora dar uma oportunidade de fazer uma entrada um pouco mais conservadora. A gente tem um espaço para ele, para a gente poder aqui tentar fazer uma entrada um pouco melhor nesses níveis Cibonacci que eu mostrei para vocês. Então, isso é interessante. Eu gostaria de ter visto aqui um volume um pouco melhor, pessoal. Inclusive, aqui agora, a gente pode ver o volume, o volume decaindo aqui agora, mostrando que a gente poderia ter uma correção aqui agora, pelo menos para esses níveis aqui, Fibonacci, região, eu ficaria de olho na região dos 35.900 dólares. Então, o que eu tenho para vocês no vídeo de hoje é esse, pessoal. Então, não se esqueçam aí de deixar o seu like para apoiar o canal, se inscreva, ative todas as notificações e bora aí para a lua, pessoal. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho